Meu nome é Rogério Castal Xavier, sou formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio do Sul, aqui em Porto Alegre, no ano de 1968. Realizei a residência, mestrado, donorado na Universidade Federal do Rio do Sul. O início da minha formação foi na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, no Pavilhão Pereira Filho e na Enfermaria 29. Nessa ocasião, tive a felicidade de participar e conviver com professores excelentes, que foram o professor Fernando Carneiro, o professor Mário Bigato, o professor Bruno Carlos Palombini, José Chalebe, Vera Vieira, que foram excelentes na minha formação. Depois, nós exercemos a parte didática, foi no Hospital de Clínicas. Nesse interim, eu fiz também um curso de pós-graduação na Universidade de Chicago, no Departamento de Medicina Interna, onde realizei pesquisas e também fiz um estágio de pós-doutorado na Universidade de Paris, assim que a minha atividade médica, voltada sempre para a Pneumologia, foi sempre relacionada aos pacientes, tanto na atividade privada quanto na hospitalar e universitária. O Hospital de Clínicas realmente foi o hospital base onde desenvolvemos todas as nossas atividades. E posteriormente também desenvolvemos um centro experimental para o estudo das vias aéreas do Hospital de Clínicas, que permanece até hoje, onde desenvolvemos órteses obstinantes para as vias aéreas, para portadores de incêndio de mamão, traumas de tórax. E essas órteses, inclusive, são utilizadas até hoje em vários hospitais e universitários brasileiros. A minha entrada na Academia Sul-Leandres de Medicina foi então há quatro anos e meio, que resultou em uma atividade extremamente profícua, a meu entender, nesse convívio que a gente tem tido com os colegas. Lá, além das atividades usuais, fui convidado para exercer, ajudar a formar um grupo onde fazemos encontros mensais, que a gente chama de Encontros de Literatura de Medicina, onde então procuramos abordar aspectos gerais ligados à medicina e culturais. E isso tem tido uma aceitação muito boa e que me tem trazido muitas satisfações também. E isso um pouco tem a ver, porque desde a minha época, além de eu ter sido sempre um bom leitor e ter interesse em literatura, desde o meu tempo de estudante e casualmente esses meus professores, muitos dentes que eu citei, como Fernando Carneiro, Mário Vegato, foram escritores. Então, nesses últimos anos agora, eu tenho dedicado também a ser um escritor. que eu tenho a preferencial em poesia. E também, agora em junho deste ano, lancei um livro de contos, em que a minha linguagem poética realmente predominam bastante. Então, através desses aspectos gerais, nós temos trazido para o convívio da academia. E com isso, então, esses aspectos todos faz com que a gente traga elementos que acreditamos serem importantes para a formação intelectual, moral e de preocupação humanista do médico em relação à sua profissão. Quero fazer um agradecimento também à minha esposa, a Maria Isabel, que é uma professora de inglês, aos meus filhos, aos meus netos. Hoje somos 14 pessoas na minha família. Por todo o carinho, todo o acompanhamento que me deram durante todo esse tempo. e que hoje até me sinto mais disponível, completando 75 anos agora em junho deste ano, para termos toda essa atividade familiar. Sempre tivemos, mas que hoje até tenho a facilidade de poder me dedicar mais a eles ainda. Então, agradeço à academia por essa oportunidade também, e à minha família e aos meus amigos. Obrigado.